Olá, seja bem-vindo a este vídeo, Marcelino Araújo aqui para mais uma leitura bíblica diária. Hoje é dia 23 do 12 de 2016, são 23 horas e 25 minutos. Hoje eu vou ler os Salmos 27, 28 e 29. E vamos lá. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. No oculto do seu tabernáculo me esconderá, por me há sobre uma rocha. Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim. Por isso, oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei? Sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor. Buscarei. Não escondas de mim a tua face. Não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda. Não me deixes nem me desampares. Ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresse, que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor. Anima-te e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. A ti clamarei. Ó Senhor, rocha minha, não emudeças para comigo. Não aconteça calando-te. Tu para comigo, que eu fique semelhante aos que descem ao abismo. Ouve a voz das minhas súplicas quando a ti clamar. Quando levantar as minhas mãos para o teu santo oráculo. Não me arrastes com os ímpios e com os que praticam a iniquidade, que falam de paz ao seu próximo, mas tem mal nos seus corações. Dá-lhes segundo as suas obras e segundo a malícia dos seus esforços. Dá-lhes conforme a obra das suas mãos. Torna-lhes a sua recompensa. Porquanto não atentam às obras do Senhor, nem à obra das suas mãos, pois que ele os derrubará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a força, é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido. Assim o meu coração salta de prazer e com o meu canto o louvarei. O Senhor é a força do meu povo, do seu povo. Também é a força salvadora do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança e apacenta-os e exalta-os para sempre. Dá-lhes ao Senhor, ó filhos dos poderosos. Dá-lhes ao Senhor glória e força. Dá-lhes ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as suas águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim. O Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. Ao Líbano e Sirion, como filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e descobre as brenhas. E no seu templo, cada um fala da sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Fim da leitura bíblica diária de hoje. Agradeço a sua atenção. Volte sempre. Seja sempre muito bem-vindo. Que Deus abençoe. Curta, comente. Compartilhe este vídeo nas redes sociais. Na descrição deste vídeo estão aí os links das minhas redes sociais. Um forte abraço. Fique com Deus. Fique na paz. Sucesso. Até a próxima leitura bíblica diária. Querendo Deus. E tchau.